Salve rapaziada! Sejam bem vindos a mais um vídeo de loja. Antes da loja atualizar, já deixa o like aí pra fortalecer, vai dar aquele apoio. E se porventura não estiver apoiando ninguém, usa a tag Faísca na loja que vai dar aquele apoio moral aí demais. A loja vai atualizar, provavelmente as skins novas vão continuar. E pela quarta vez ou quinta vez, skin nova na loja rapaziada, skin do Blue aí agora dessa vez. Pacotão Demônio Musical aqui com a skin dele, deixa eu ver quantos estilos, dois estilos. Tem ele, nossa esse estilo tá da hora hein rapaziada. E ele é uma skin extremamente clean, parece um menino, muito top. Tem um skate aqui e a picareta dele é uma guitarra 1500, é uma skin que eu super recomendo aí pra vocês. E a skin dele é separada por 1200, só a skin também, compensa demais que vai ter um desconto aí. E na verdade o desconto tá no pacotão né, porque se fosse comprar tudo, 2000 V-Bucks, 500 V-Bucks de desconto. Tem esse envelopamento aqui por 300, abobrado aí por 500 V-Bucks. Esse gesto aqui tem muito tempo que não volta pra loja rapaziada. Na verdade eu acho que só vem no Halloween. Especialista em reconhecimento por 1200, junto com ela, Defensor Skylight por 800, Corpo Sensual 500, Machado Espectral por 800, Pistola com os Dedos 200 V-Bucks. E é isso aí rapaziada, muita coisa, a loja de hoje tá top. Não veio muita coisa, mas essa skin aqui valeu a loja hein rapaziada. Já deixa uma nota aí de 0 a 10 aí pro Blue, pra quem assistiu até o final, comenta exatamente aí o nome da skin Blue, que eu vou dar um like no comentário de vocês. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui né, mas eu acho que não, aqui já tava na loja, muita coisa inclusive. Olha essa loja mano, tá top demais. Esse Halloween foi top, veio muita skin nova. Olha isso gente, tá gigantesca a loja. Todas as skins de Halloween continuou. E em destaque nós temos aqui essa skin, é isso aí. Muito obrigado a presente cada um de vocês. Não esquece de atualizar a tag Faísca. Muito obrigado, falou, valeu e fui!